Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um arroz temperado maravilhoso para o dia dos pais. Bora para a receitinha de hoje. Então gente, para começar a receita do nosso arroz temperado, vamos colocar azeite aqui na panela. Só um pouquinho. E vamos colocar bacon para fritar. Até ele ficar bem fritinho. Vamos deixar ele fritar agora. Esse bacon não está tão gordo, tá vendo? Por isso que eu pus um pouquinho de azeite. Mas também se estivesse gordinha, eu também colocava azeite, porque eu gosto. Agora vamos colocar cebola a gosto. Picadinha para refogar. Não vou colocar alho aqui, porque no meu arroz já tem alho, tá bom? Mas se quiser pôr, pode. Agora gente, vou colocar aqui azafrão, sal e pimenta calabrinha. Para dar uma fritadinha aqui. Agora eu vou colocar duas cenouras raladas no ralo grosso. Deixar ela dar uma murchada. Aqui eu tenho abobrinha ralada. Meia abobrinha ralada. Ficou uma delícia, viu gente? Pode pôr, vocês vão amar. Vamos deixar refogar. Dois tomates inteiro, cocado. E vai misturando tudo, gente. Fica tudo abrigado. E já deixa aquele joinha maravilhoso aí para mim, gente. Se você não é inscrito também, se inscreva aqui no canal. Que você sempre vai ter receitinha top para vocês fazerem aí no dia a dia, no final de semana, no dia que vocês quiserem aí, tá bom? Agora vamos colocar ervilha a gosto. Vamos pôr, agora eu usei todos os ingredientes, né? Pimentão a gosto. Tanto que vocês quiserem. Milho, vou colocar aqui uma lata de milho porque eu quero meu arroz super hiper colorido. Azeitona. E vamos deixar aqui daquela refogada maravilhosa. E vocês assistam o vídeo, gente, todo. Para vocês não perder nenhum pulo do gato aí, tá? Para depois vocês não ficarem com dúvida. Então, eu vou deixar dar uma refogadinha aqui básica aqui e já volto com vocês. Prontinho, gente. Gente, nosso recheio, nosso recheio do nosso arroz tá prontinho. Vamos colocar salsinha e cebolinha a gosto. Eu vou colocar bastante pra ficar bem saboroso. Agora eu vou desligar o fogo. Já experimentei o sal. E agora nós vamos misturar o nosso arroz. Então, vamos lá. A Bia vai colocando o arroz pra mim, que já está pronto. E eu vou misturar. Misturar, né? E a gente vai colocar também batata palha junto. E misturando, tá bom? Nossa, mas ele fica bom demais, né, Mara? Esse arroz é top, é uma delícia. Vocês têm que fazer aí na casa de vocês. Vocês não vão se arrepender, viu, gente? Pode fazer que é sucesso garantido aí na mesa de vocês aí no dia dos pais ou qualquer outro dia aí que vocês quiserem fazer um almoço delicioso. Tá? Então, a gente vai misturar e já volta. Então, gente, agora vamos colocar o nosso arroz aqui, depois de ter misturado tudo os ingredientes desse arroz maravilhoso. Vocês vão fazer e depois vai vir aqui contar pra mim o que vocês acharam. Vou colocar tudo aqui e voltamos já. Agora, gente, vamos colocar salsinha, cebolinha aqui em cima. Um pouquinho de batata palha. Aqui, gente, a batata palha você já coloca, né, e já serve o arroz, tá? Porque a batata, se deixar muito tempo, ela vai murchar. Mas fica gostosa do mesmo jeito, murchar, viu? Aí a gente coloca umas pimentas biquinho. Se vocês gostarem, se não, coloca tomatinho e cereja. Vai ficar top. É uma delícia as pimentinhas aqui, ela não arde, tá? Então, gente, olha só como ficou o nosso arroz pra vocês fazerem aí no dia dos pais. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. E se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha pra mim. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E também me seguir nas redes sociais, vai estar abaixo do vídeo aqui. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Fui. Tchau. 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 E assim ficou pronto.